E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de arte. Meu nome é Ezequiel Souza, sou professor de arte aqui no projeto Pré-ENEM da Seduc. Eu sou um homem branco, aproximadamente 1,72m, visto uma jaqueta preta, camiseta magenta do projeto Pré-ENEM 2022. Estou usando uma calça jeans, um tênis amarelo, tenho cabelo castanho, uso cavanhaque. Estou aqui acompanhado das colegas, a prof. Lucy, em seguida a prof. Suzana também. Vai estar aqui conosco fazendo a tradução em Libras para a nossa aula de arte de hoje, que vem para falar sobre a arte pré-colombiana. Eu acho esse um assunto de extrema importância, pessoal. Nós temos aqui uma aula muito curta para falar de tanta coisa, um período muito rico da nossa história, sobretudo para nós aqui latinos. Sempre que a gente fala da história, fala das características estéticas, a gente tem esse olhar europeu. Então, a ideia aqui hoje é poder entender um pouco da nossa cultura, das características que compuseram a nossa história aqui, estética, artística e cultural. Então, só para a gente começar aqui contextualizando, é importante entender de que período nós estamos falando, de que lugar nós estamos falando. No final do século XV, então, portugueses, espanhóis, fizeram grandes viagens e navegações que resultaram na dominação do continente americano. Mas, enquanto a Europa vivia esse período da valorização, do racionalismo, do pensamento científico, a cultura dos povos encontrados por aqui era um pouco diferente, era mais peculiar. E essa história apresentava uma evolução bem diferente daquela registrada nas civilizações europeias durante o período do Renascimento, que foi o assunto da nossa última aula. Então, eu tenho aqui nesse slide uma imagem apontando para esse período das navegações. E eu trago aqui também uma ilustração do Manuel Godinho de Herédia, uma ilustração lá de 1574, ela é uma ilustração que compõe um livro que tem plantas que foram encontradas aqui na América durante as expedições. E eu escolhi trazer essa imagem para colocar aqui, para que a gente possa pensar um pouco, discutir, reforçar aqui, a importância da arte dentro da história. Vejamos, nós falamos de um período em que nós não tínhamos a câmera fotográfica, nós não tínhamos aqui esses registros fotográficos das expedições, do que estava acontecendo no mundo, como a gente tem hoje, o celular registrando tudo a todo momento. Então, a importância desses artistas, escritores, cartógrafos, que deixavam as pinturas e as ilustrações como registro dos acontecimentos, tem um potencial muito valioso para nós entendermos a história, o passado, é isso que nos constrói. Então, por isso, essa imagem, essa ilustração aqui do Manuel Godinho, então, de um abacaxi, uma planta encontrada aqui, típica, não é? E aí, vamos lá, então, o que é a arte pré-colombiana? A gente já começa com esse slide aqui cheio de cores, formas, para poder pensar, gente, que quando a gente fala de arte pré-colombiana, nós estamos falando de manifestações culturais de civilizações que se localizaram aqui no México, na América Central, no Norte da América do Sul, principalmente ali no Peru. E esses povos, nós tínhamos aqui uma diversidade cultural gigante, diversas civilizações habitando esses espaços. Nós vamos destacar três delas para dar mais ênfase aqui na nossa aula e investigar com um olhar um pouco mais rigoroso, que é a civilização inca, maia e azteca, que vocês certamente já ouviram falar. Mas nós temos aqui essa característica desses povos pré-colombianos que construíram aqui alguns padrões, tanto na escultura quanto na arquitetura e na pintura, que deixam um legado da nossa identidade enquanto América Latina para essa produção cultural. Então, esses povos tinham algumas coisas em comum, eram povos que se desenvolveram muito bem no sentido da agricultura, eram povos que desenvolveram grandes conhecimentos sobre astronomia, a gente já ouviu falar sobre o calendário azteca, o calendário maia, eram povos que tinham, na sua arquitetura, estou falando assim num contexto geral que tem de comum entre eles, na sua arquitetura, sempre uma referência ligada à astronomia, a gente vai encontrar pirâmides muito semelhante ao Zigurati, lá da Mesopotâmia. E essa também é outra questão interessante da gente perceber, como que povos tão distintos, em determinado momento, tinham características estéticas em comum, sem nunca terem se cruzado, sem nunca terem se conhecido. Isso também é muito interessante aqui na história, na história da arte. Também eram povos que todos eles eram politeístas. Então, também é uma característica em comum entre essas civilizações. Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, nós temos aqui, só para não deixar de fora, poder citar, olha a riqueza desse slide, a diversidade que nós temos aqui nesse slide. E aqui nós vamos mencionar a civilização moxica, na costa do Peru, cujo destaque artístico é a arte da ouriversaria. Para quem não sabe, a ouriversaria é a produção artesanal de joias, através de pedras preciosas, diversos materiais. Ali próximo da Bolívia, nós tínhamos a civilização Tiahuanaco, que hoje é, inclusive, um parque arqueológico, em homenagem a essa civilização, possuindo, resguardando toda a estrutura arquitetônica e objetos artísticos encontrados no local. Se destaca na arquitetura e na escultura também, essa população, essa civilização, com uma característica de, tanto na escultura quanto na arquitetura, utilizar um rigor e pedras, trazendo ali uma aparência muito macisa. E enigmática também. Todas essas civilizações, diga-se de passagem pessoal, elas trazem muitos enigmas, desde sacrifícios humanos em suas religiosidades. Nós temos aqui uma máscara, que é da civilização Shimu, que é uma civilização ali ao norte, que aparece com vasos zoomórficos, que significa aquilo que nós aprendemos lá no Egito, essa utilização, essa mistura da figura humana com a figura animal. E as máscaras cerimoniais também. É um grande destaque dessa civilização Shimu. Nós observamos aqui uma máscara, que inclusive ela foi resgatada em 2018 pelo Peru, e hoje está no museu, uma máscara supervaliosa do Deus Sol. A gente pode perceber que ela é banhada a ouro, porque essa também, gente, era uma característica muito importante dessa civilização. Eles utilizavam muitas pedras preciosas, sobretudo o ouro, na sua produção de esculturas, joias, e esse ouro, porque esse ouro não tinha para eles o valor que tinha para os europeus. Além disso, eles tinham também dentro da sua religiosidade a crença em deuses, deuses da água, deuses do sol. Então, quando houve a chegada dos colonizadores aqui pelos mares, por suas caravelas, algumas pessoas dessas civilizações acreditaram que eram esses deuses chegando, o que facilitou o processo de colonização. Mas é importante destacar aqui que houve luta, houve resistência, e a gente vai ver isso na nossa questão depois do Enem. Eu escolhi justamente essa questão para a gente poder entender esse processo de colonização. Porque falar da arte pré-colombiana é justamente falar dessa construção da nossa cultura, da nossa identidade artística e cultural. Então, vamos lá, para a gente entender aqui, destacando a civilização inca, maia e asteca. Lá na parte sul, na região da península de Yucatán, fixou-se a civilização maia, cuja formação histórica é datada de meado de mil anos antes de Cristo. Nós temos ali uma imagem de uma pirâmide, a gente vai ver ela mais à frente com mais detalhe. Nós temos a civilização, que foi aproximadamente a última civilização a se desenvolver antes da chegada dos colonizadores, já entre o século XIV e XV, formada pelos aztecas, habitando a região onde hoje é conhecida como a Cidade do México. E nós temos ali uma escultura de um guerreiro azteca. Então, eu estou trazendo para vocês aqui a arquitetura, a escultura, vamos ver a pintura. E mais ou menos ali entre 1400 e 1532, se desenvolveu com mais ênfase, uma civilização que já existia, mas ocupando principalmente a alta região da Andina, no Peru, os incas. Então, nós temos aqui uma imagem de Machu Picchu, trazendo essa ilustração de como se abrigava, como vivia essa sociedade. Então, vamos lá, para a gente explorar aqui um pouquinho mais de cada uma dessas civilizações que foram importantes aqui para nós. Sobre os incas. A arquitetura, ela impressiona pela imponência e pela simplicidade ao mesmo tempo. O único elemento ornamental, ele é representado pelas portas em forma de trapézio. Para quem não lembra, o trapézio é essa forma cuja base é maior do que o topo. Então, nós temos aqui a imagem representando essa informação. Desenvolveu. Isso aqui também é muito curioso, gente. Muito interessante. porque, devido ao lugar onde os incas estavam desenvolvendo a sua civilização, uma região de muitos terremotos, como solução para esses terremotos, essa civilização desenvolveu umas amarras de pedra que, na chegada dos espanhóis, foi utilizado para edificar suas construções. Então, nós temos aqui uma foto, uma imagem, que é muito interessante, que tem essa base de pedra da civilização inca e, em cima, a característica da arquitetura já espanhola. Essas portas mais retangulares, compridas. Então, nós percebemos nessa imagem essa mistura de duas composições, de duas civilizações, e nós percebemos também como esse processo de colonização alterou a estética do local. Então, a cerâmica, ela apresenta uma pintura muito detalhada e com diversos tons. É claro que nós tínhamos também pinturas em pedras, nós tínhamos também alguma coisa de pintura em mural, ou seja, em parede, para decorar, mas o destaque aqui se dá para a pintura na cerâmica. E aí nós podemos observar que essa imagem de uma cerâmica inca e as pedras preciosas, sobretudo o ouro, era o material utilizado na produção de escultura, sendo que o que mais era produzido era uma figura dos deuses e tudo que estivesse relacionado à natureza. Então, eram civilizações com uma grande atenção à natureza, os seus calendários, por exemplo, eles se dão a partir das fases da lua, do sol. Eram civilizações que retratavam esse comportamento e essas mudanças da natureza. E agora nós vamos dar uma olhadinha aqui nos maias. A civilização maia tem uma arquitetura que se destaca basicamente em pirâmides e palácios. Ambas têm um frontão em relevo. Vamos lembrar lá da nossa aula também sobre o Egito, sobre a Grécia, principalmente. O que é o frontão? O frontão é esse topo que a gente consegue enxergar aqui na arquitetura e, inclusive, aqui no palácio, pirâmide, palácio. Qual a diferença dos dois? A pirâmide, em formato piramidal, como nós já conhecemos. E eu disse antes, lembra muito o Zigurati, lá da Mesopotâmia. Essa pirâmide aqui, em especial, ela tem nove níveis e o templo, local de oração, de adoração, fica no topo. E o palácio, então, que nós podemos destacar como uma arquitetura religiosa e política, por se tratar de um lugar de adoração em um lugar de moradia dos seus governantes, enfim, o palácio também traz esses adornos no frontão em relevo, assim como as pirâmides. Então, esse frontão, sempre no topo, com relevo. E essa é a diferença, então, de que a pirâmide, em formato piramidal, vários níveis, e o palácio, um andar. A escultura, a pintura, ela apresenta uma representação dos deuses, grande variedade de pigmentos e o naturalismo na figura humana. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, gente, porque quando a gente fala de naturalismo na figura humana, nós podemos olhar para essa pintura e perceber como que ela traz essas características da civilização da América Latina. Então, nós temos aqui um tom de pele, nós temos uma característica no nariz, na escultura ali, a gente também vai ver essas características. E isso que, para nós, potencializa e traz importância para essa cultura, para essa tradição estética, porque se a gente fica sempre olhando, conhecendo e apresentando... Um minutinho para tomar água aqui. Se a gente fica sempre olhando, conhecendo e apresentando figuras, cores, paleta de cores, tudo europeu, nós acabamos fugindo e deixando de lado a nossa identidade, a nossa cultura aqui. Então, nessa imagem, a gente consegue perceber, quando a gente fala de naturalismo humano, esse destaque para esse povo da América Latina. E essa pintura aqui também, ela traz uma característica da pintura maia, que é, em alguns momentos, apresentar junto o seu sistema de escrita. Então, aqui a gente tem alguns glifos, para além da narrativa dos deuses, das cores, os adornos, os enfeites que a pintura nos revela, a pintura vinha também acompanhada com uma escrita. E aqui nós temos a escultura que vinha em tamanhos colossais, gigante, ali retratando principalmente deuses com expressões naturais. Então, a gente percebe como essa escultura aqui é detalhada, ela é trabalhada, ela é cheia de detalhes. E, de novo, essa característica de uma figura humana latina, que é muito interessante. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre os Astecas. A arquitetura dos Astecas, ela era uma arquitetura monumental. Extremamente gigante, fascinante, com função religiosa e política também. Apresentava diversidade no material de construção, utilizava bastante madeira, o cedro era uma das madeiras utilizadas ali por a civilização, e pedra vulcânica. Aqui nós temos uma pirâmide, a gente tem registros de duas pirâmides, a pirâmide Lua, a pirâmide Sol. É interessante pensar também como essas civilizações olhavam para essas questões do Sol e da Lua, tendo nesses astros os seus deuses. A pintura Asteca foi produzida em tecido, peles de animais, papéis, feito de cascas de plantas, olha que interessante. Também nas paredes, decorando as pirâmides, e em algumas cerâmicas e pedras. Utilizavam muitas cores, em tonalidades fortes, e representavam os seus deuses. Então nós temos aqui um exemplo, uma imagem de uma pintura em pele de animal, também apontando para uma narrativa religiosa, provavelmente um ritual, onde é interessante olhar aqui, porque essa imagem, a maneira como eles organizavam a pintura, então, trazendo as narrativas, e colocando o seu Deus no centro da imagem. E ao redor, então, essa narrativa trazendo uma referência a um determinado ritual. Quando a gente fala de ritual, nós estamos falando de cerimônias que variam entre nascimento, um ritual fúnebre, um ritual de adoração mesmo a um Deus. E aqui, falando em Deus, a gente parte para a escultura. A pedra e a madeira, eles eram os principais materiais utilizados pelos aztecas na escultura. As principais figuras esculpidas eram seus deuses. A escultura frequentemente era associada à arquitetura, ou seja, estava próximo a uma pirâmide, estava próximo a um palácio, fazia parte deste espaço arquitetônico no sentido de decorar ou informar para o que é. Aqui nós temos dois deuses da mitologia, da mitologia azteca. E interessante também, vou destacar aqui que lá no fundo nós temos a pedra, essa pedra sol, no centro ela tem o deus sol, que era um calendário azteca. Então, gente, o que nós temos até aqui de informação? Nós sabemos que a arte pré-colombiana ela é a arte de civilizações, de povos que habitaram essa região de Bolívia, Peru, México, aqui, América Latina, nós sabemos que entre essas civilizações, as três civilizações que se destacam são Incas, Aztecas e Maias. E aí eu deixo esse slide para a gente ir concluindo e observar essa palheta de couro, mais latina, essas características aqui da cerâmica, nós temos também aqui um calendário, o calendário Maia, todo mundo já ouviu falar do calendário Maia, ali nos anos 2000, quando falaram que o mundo ia acabar, justamente essa informação, esse boato correu devido ao calendário Maia, porque ele é baseado em fases, em duas fases, que é Lua e Sol, e quando essas fases se encontram, então, significa o fechamento de um ciclo, enfim. E nós temos aqui também uma imagem muito interessante, gente, que é essa daqui do cantinho, que é a Porta do Sol, que é uma referência também da arquitetura e que traz todo um detalhe ali em cima, na sua base, no seu topo, de desenhos e dois buracos que possivelmente tinham ali ouro. Essa é a Porta do Sol, ela é também uma referência, deixa eu voltar aqui, porque eu tenho ela aqui em outro slide que passou antes por nós. nós temos essa referência aqui da arquitetura da população Tiahuanaco, que a Porta do Sol tem também a Porta da Lua. E essa daqui é uma arquitetura monumental, ela pesa aproximadamente 10 toneladas, ela é uma arquitetura construída em um bloco único de pedra. Então, vamos pensar como que essas civilizações larga antigamente construíam, produziam essas obras. E aí aqui vamos para uma questão do Enem ali de 2013, o canto triste dos conquistados. Os últimos dias de Tenochtitlã. nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Então, gente, aqui é um trecho, tá? O texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado a alternativa A, tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. B, tentativa frustrada de resistência ao